Uma surpresa para todos, teve uma reunião no vestiário e eu não tinha nem palavras de como explicar o que eu estava sentindo no momento ali devido ao acontecido com a nossa comissão, com o Comelli, porque comentei até com alguns jogadores, como eu e muitos, viemos para cá para o Remo por causa dele, pelo ser um homem de caráter e que gosta de chegar nos campeonatos, está aí que a gente está classificado de novo, o mérito dele, mas no mesmo instante é uma semana decisiva para nós, que se perder em casa é praticamente desclassificado da Série D e a gente não entendeu nada, até então que a tarde vai ter a conversa com a diretoria pelo que nos falaram, para nos passar por que aconteceu isso, porque a gente está invicto dentro de casa, com nenhuma derrota e não foi a derrota de lá, porque a gente já classificado já, a gente com o pensamento entrar entre os quatro, não importa se está em primeiro ou em quarto, a importância é estar classificado e decidir se é a semifinal, e é o que a gente está, o que está acontecendo com o Mosco. Já sobre o técnico que está chegando, não conheço, não tive a felicidade de trabalhar ainda, mas vamos procurar fazer um bom trabalho aí, que possamos mostrar o trabalho que está sendo visto e que estamos trabalhando para poder dar sequência também no campeonato. Eu fiquei até sem palavras, não tem o sentimento de você trabalhar no dia a dia com essas três pessoas, que hoje não faz parte mais do Clube do Remo, você fica sem entender, porque é pessoas de caráter, é pessoas verdadeiras que chegam e falavam para nós, então até então nunca teve nenhuma briga, nunca teve nada aí dentro, então é uma coisa que você fica sem entender, mas a gente não pode fazer nada, é a diretoria que opina, e a gente somos funcionários também, a gente não pode fazer nada, mas na minha opinião, em vez de fortalecer o grupo aí com isso, com certeza abalou, abalou bastante aí numa semana bem decisiva para nós.